MÚSICA 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 A organização do Bayern E agora foi Fiz Acabou Agora o que eu faço é o pai Tá bom Mas Se preocupem com o padrão Que louco no céu deles Tá bom Só com o dedinho Só com o pé Só com a cabeça Os mais velhos Os mais velhos Mais Partes micro Do corpo Os mais novos As extremidades Peça Mão Pé Joelho Pernas Tudo bem Visão S Marcos E Tchau E E E E E E And Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí